E com uma morte suspeita por dengue, o presidente Prudente está usando o drone para identificar criadouros do mosquito. A ação hoje fiscalizou imóveis fechados ou abandonados. A Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Mobilidade Urbana e Defesa Civil se uniram na nova ação de combate à dengue. Um drone busca novos ângulos para identificar possíveis criadouros do mosquito. Os alvos são imóveis fechados ou abandonados, onde os agentes não conseguem entrar. O drone sobrevoou locais denunciados por moradores. O drone é utilizado por parte da CEMOB para fiscalização e monitoramento das vias urbanas para questões de mobilidade mesmo. No caso aqui foi feita uma parceria com a Secretaria de Saúde, o pessoal da Vigilância Epidemiológica, que nos solicitou o drone. Nós fazemos a solicitação dos órgãos competentes que autorizam o drone a voar nesses locais. Cada local tem que ter autorização específica dos órgãos de controle aéreo. Em pouco tempo, o equipamento já identificou problemas. Além do mato alto nos quintais, duas casas fiscalizadas tinham piscinas sem os devidos cuidados. Sabemos que numa tampinha de garrafa a fêmea prolifera, dirá numa piscina. Então, olha a preocupação do município em relação a esses imóveis abandonados. Então, essa é mais uma estratégica que nós estamos executando para que a gente contenha esse avanço da infestação. Nos locais com risco de proliferação do mosquito, os proprietários serão notificados e poderão ser multados. Nós notificamos, tentamos entrar em contato com esse morador para que a gente possa executar a visita juntamente com ele. Damos um prazo para que ele faça toda essa limpeza nesse imóvel. E aí sim, se ele não fizer, aí sim nós vamos entrar com a multa de fato. E amanhã tem mais trabalho de combate à dengue com mutirão no Jardim Vale do Sol, Parque Chiraíva e Jardim Itaipu. Os moradores podem descartar materiais que servem de criadouros para o mosquito. Vai ter coleta e caçambas também estarão disponíveis. A ação é das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Nós podemos ter a introdução do sorotipo 3. Isso muda todo o cenário. Então, cada um faça a sua parte, né? Cada um cuide do seu espaço, eliminando todos os recipientes que estão aí na sua casa, no seu local de trabalho, para que a gente tenha uma infestação abaixo de 2023, que foi um caos no município. É o mínimo, né gente? Cada um fazer a sua parte. É importante essa ajuda do drone. Agora não dá para a gente ver casas naquelas situações lá. Então, a gente realmente precisa fiscalizar, cuidar, para que a gente não enfrente ainda mais problema com a dengue.